Olá alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso praticando de língua portuguesa sobre os estudos textuais. A gente vai rever aí os exercícios que foram passados para vocês. Então a gente vai para a nossa atividade interativa. Na nossa atividade interativa nós temos a questão 1, que vai tratar aí das receitas culinárias. Nós temos os ingredientes aí da receita, como vocês estão vendo. Nós temos também o modo de fazer dessa receita, a maneira como você vai utilizar os ingredientes. E nós temos também o enunciado da questão, que a gente tem que perguntar de vocês. Esse gênero textual, ele pertence aos textos? Temos a letra A, B, C e D. Qual dessas alternativas é a resposta correta? Vocês vão prestar bastante atenção no texto, tá bom? Para que vocês consigam responder corretamente. Então vocês vão ter um tempinho para fazer essa atividade, depois eu retorno com vocês para fazermos a nossa interação. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto